Música Há muitos anos eu participo, realizo e acompanho festas do Saci por todo o Brasil. Não me canso de ficar surpreso com as particularidades reveladas com essas festas. No sábado passado eu fui ao Colégio Castro, no bairro do Bom Sucesso e Fortaleza, acompanhar a festa desenvolvida, realizada e praticada pelos estudantes do oitavo ano daquela escola. Fiquei muito feliz com o que vi, porque lá estava uma ação educativa desenvolvida a partir da cultura, como a educação deve ser. E foi sobre essa festa do Saci, no Colégio Castro, no bairro do Bom Sucesso e Fortaleza, que escrevi o artigo desta semana. Música 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 Música